Recebi um pedido para fazer esse penteado da Thaís e da Yara. Obrigada, meninas! Como eu vi na foto somente de um ângulo, eu assumi que você começa ele partindo de lado. E do lado menor, você faz uma trança inversa embutida, da parte de cima até a orelha. Agora, do outro lado, onde tem mais cabelo, você vai partir bem do ápice, no meio em cima, até a orelha, como você vê no vídeo. E você vai fazer uma trança inversa embutida. Direcione a trança para perto do rosto e não atrás da cabeça. Se você desejar, faça essa trança com mechas bem finas. Aqui, eu não tirei mechas tão finas, mas ficou bom também. Vá tirando mechas dos dois lados para incluir na trança. Se você tiver franja, você pode incluir no penteado, na trança. Se desejar usar a franja solta, também fica bonito. Seguindo o modelo da foto, quando chegar mais ou menos duas ou três polegadas da orelha, você inclui o restante do cabelo na trança. Não é necessário fazer assim, mas eu quis seguir a foto. Quando não tiver mais cabelo para acrescentar, termine a trança normalmente e prenda com um elásticozinho de silicone nas pontas. Agora, vou unir as duas tranças debaixo do rabo de cavalo. Vou usar um elástico de silicone e vou prender bem na nuca. Agora, pegue as pontas dessa trança e faça um coque. Não precisa ser perfeito de maneira alguma. É simplesmente para que as pontas não fiquem aparecendo no penteado e também para que tenha uma boa base para o restante que vamos fazer. Depois, vou alisar o cabelo bem com a escova e repare como vou enrolar as pontas com os dedos. Quando chegar na nuca, vou prender com grampos. Parece simples e pode ser simples para muitas pessoas, mas na realidade não é para mim. Eu tentei e sempre um lado fica ótimo, é rápido de fazer, dá o efeito que eu quero, mas o outro lado simplesmente não cooperava. Eu mostro aqui dessa forma porque, como eu falei, para algumas pessoas é bem fácil fazer. Elas fazem assim, conseguem prender e dá certo, ótimo. Mas, para as que têm dificuldade como eu, eu vou mostrar o método que deu certo para mim. Parti o cabelo em duas partes, do lado que é fácil, fiz normalmente e foi ótimo. Agora, vou mostrar como eu fiz o outro lado que sempre me dá trabalho. Peguei uma mecha da parte da frente, passei para o outro lado, enrolando um pouco o cabelo e enrolei as pontas normalmente como fiz antes. Ah, agora essa parte da frente fica exatamente como deveria ficar. Essa parte atrás do meio não fica legal, mas é muito simples de consertar isso. Depois de segurar bem o cabelo com grampos, você passa um pente fino, delicadamente no mesmo, e vai alisando o todo e fica muito bonito. Como você pode ver, a base que você fez, que eu mostrei antes, bem abaixo do cabelo com as duas tranças, é muito útil nessa parte onde você vai prender bem o cabelo. Agora, para ter certeza que os dois lados ficam harmoniosos, eu usei aquele grampo separado e prendi na frente da maneira que eu achei que ficou harmonioso. Se você tiver dificuldade como eu de enrolar as pontas, tente várias vezes como eu fiz e você vai se sentindo mais confortável e você vai ver como dá certo. O importante é não desistir. Esse é um look bem diferente, muito charmoso. Eu espero que você tenha gostado e obrigada por assistir.